Salve, galera, salve aqui em Flamengo, estou aqui com mais de vocês, galera, o seguinte é o meu episódio do nosso vídeo executivo 3 E bom, mano, a gente parou aqui, depois de ter dado uma lição no Nemesis, empurrado ele lá de cima E agora eu quero ver ele mexer comigo, porque agora eu tô forte, porque eu não tenho medo dele mais E... mentira, eu tenho medo sim Seguinte, vamos lá em cima de novo, porque a gente vai usar uma chave agora Que a gente pegou no episódio passado E eu acabei não levando lá pra cima, porque eu achei que a gente não ia usar, né Mas na verdade a gente ia usar sim, então eu tô voltando arrependido Então vamos lá, cara, vamos lá Vamos cuidar da carainha aqui Belezinha, belezura Agora a gente sai aqui E... putz, tem uns zumbis aqui, né, cara Eu esqueci desses zumbis Ah não, é lá embaixo, né, onde tinha os zumbis Então beleza Vamos usar a chave aqui, então, ó Quero dar a chave de bezel, sim Não precisará mais a chave Sim, descarta, então Vamos subir aqui e ver o que vai rolar agora, né, cara Vamos ver o que vai rolar E... ok Ok, 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 ok Ah... tá bom Tem um item aqui Deixa eu pegar engrenagem prata Ok, pegamos a engrenagem prata Não sei o que a gente vai fazer com ela ainda Tem um altar aqui Uma caixa de música com uma decoração elaborada Tem interruptor marcados do AOF Mover semi ou bx Meu Deus, como assim? Ah, tá Pera Ah, tá, entendi Entendi É A B... é A B... é A B... Ah, como que era mesmo, cara? A B... é... B... Eu acho que é assim, ó A B... 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 A B... A B... B... A B... A... Não é? Putz, cara A B... C... D... Tá Isso aqui é o... Pra baixo É... Eu não lembro, cara Era A B B A B... A... não é? A B C D... Baixo Não, pera Não, esse aqui é pra cima O próximo é pra baixo Baixo Fim Tá, eu acho que eu não acertei, hein? Vamos voltar lá embaixo pra ver, cara Que eu não lembro, tá ligado? Isso aí, quando eu vi, foi nos dois episódios passados, cara Então eu nem lembro Tá, a gente pegou munição pra aquele negócio lá Tem que colocar uma engrenagem aqui Ah, beleza Não é essa a engrenagem, não Ela é muito pequena Então vamos fazer o quê? Vamos guardar o item aqui Esse item eu vou deixar aqui pra cima Junto com isso aqui E a munição eu vou guardar pra cá Beleza E é isso, mano Vamos voltar lá embaixo agora Pra eu ver a... A combinação lá, cara Que eu esqueci Rapidinho, rapidinho, rapidinho Beleza, ó Tamo aqui embaixo já Agora vamos ver aqui Qual que é o negócio Beleza, parece uma velha caixa de música Está escrito logo na tampa S, B, S, 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 B, S Ah, tá É cima, abaixo, acima É isso mesmo Cima, abaixo, cima, cima, abaixo, cima S, B, S, S, B, S S, B, S, S Mano, deixa eu anotar esse negócio, cara Antes que eu me esqueça de novo Calma aí, como é que faz mesmo Beleza, mano Acabei de anotar aqui Eu anotei na mão mesmo Porque eu não tinha papel aqui perto Então Foi na mão mesmo, mano Então é S, B, S, S, B, S Que é tipo Cima, abaixo, acima Cima, abaixo, acima Mas A palavra cima Não é com C? É com C, mano Enfim Não importa Importa muito, na verdade Mas Releva Vamos subir lá então De novo E ver se a gente consegue acertar Dessa vez, né Vamos lá Rapidão aqui Já estamos aqui Vem pra cá Uma caixa de música Com uma decoração elaborada Tem um interruptor Marcado Dual F Sim Ok Então é Aqui tá certo É pra cima, né Aqui tá certo também Que é pra baixo Aqui tá certo também É pra cima Aqui é pra cima Ah não Pera Mosseguei Volta um Vai pra cima Próximo Pra cima Próximo Tá certo Próximo Pra cima Toca É isso aí Boa Molecão Cara Manda muito Você é louco Tá De pegar Corrente Do Tempo Nossa Senhora O que a gente vai fazer com isso Parece uma chave, né Adorno efeito para adorar o Deus do Tempo Ah tá, já sei Uma pequena rosca na lateral do enfeite Tá, então a gente vai ter que usar isso aqui Lá naquela porta que tinha Um desenho do Deus do Tempo Era lá embaixo Tá, é rapidinho A gente só precisa descer a escadinha aqui E... Né, torcer pra que não apareça nada Que queira matar a gente Porque sempre acontece Quando a gente tem que Ir pra algum lugar E já tem a chave Tem tudo certinho Ó, a aranha é suave A aranha não Não pega nós nunca mesmo Nós é Nós é bom na esquiva Aprendiz do Ronaldinho Gaúcho Nós dribla todo mundo E... Vamos pôr aqui a chave, cara E vamos ver o que vai rolar, mano Vamos ver Não sei o que vai ter Atrás dessa porta aqui, né Então... Fechado Deus do Tempo Tá desenhado aqui O quê? Não é pra usar aqui? Não é possível Talvez a gente tenha que combinar ela Com alguma coisa, né Sei lá, véi Deixa eu pegar algum item aqui, vai Ó, eu vou pegar Isso 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 Não sei Combinar Ah Sabia que tinha que combinar com alguma coisa, cara Agora, eu não sei Como que eu vou explicar pra vocês O porquê da manivela, tá? Não perguntem Só o momento de desespero A gente não sabe o que faz Ok, agora acho que a gente consegue, né Usar a chave A chavinha Boa, moleque Descartar sim Agora vamos lá, mano Vamos ver o que vai ter atrás dessa porta aqui Que na verdade só restou ela, né Pra gente ver A próxima coisa que a gente precisa fazer É encontrar uma engrenagem que sirva naquele lugar Nossa senhora Tamanho da aranha, véi Sai fora Tá vendo? Não é tão difícil de esquivar dela, cara Mas se ela pegasse eu ali Eu tava ferrado Ok Tem uma cartinha aqui, ó Livro De bolso do mercenário Pra quem quiser ler, mano Tá ligado já Dá aquela pausadinha no vídeo E É isso Ah, 28 de setembro, aniversário Nunca vou me cansar disso Ok Agenda do mercenário Hum Ah A gente pegou uma foto que tinha esse negócio, né Uma estátua de uma jovem com uma bandeja Na bandeja tem uma Bola de cristal Gema de cristal, na verdade Uma estátua de uma jovem com uma bandeja Na bandeja tem uma bola Uma gema obsidian Hum Tem uma gema âmbar Ok Tem mais minas aqui Não dá pra empurrar Que tá muito pesado, eu acho Ok Tá bom, ó A gente tinha uma foto, cara Quer ver, ó Onde que tá agora É aqui, ó Cartão postal Sobre o filho de elogios antigos O verso a seguir está impresso Dê sua alma para a deusa Junte suas mãos e reze perante ela Deusa do presente Debaixo do quadro tem uma bandeja Eu acho que a gente tem que deixar o tempo aqui, cara É... Pra cima ali, tá ligado? Tudo pra cima Desse jeito E agora? Dá pra empurrar? Não E agora, velho? Eu acho que... Não, tipo Se a gente for ver a foto, ó Passa de arquivos Aqui Na foto tá desse jeito, ó Tá tudo pra cima Os ponteiros O verso a seguir está impresso Dê sua alma para a deusa Junte suas mãos e reze perante ela Deusa do passado Ah, a gente tem que pôr... Ah, droga A gente tem que pôr nas... Nas três, mano Mas calma aí Nas fotos Na foto, na verdade Tá tudo pra cima, não tá? Ah, tá Entendi já Ah, deu certo ainda Beleza Opa, mais uma engrenagem Eu tinha entendido, tipo A gente ia ter que usar todas as gemas Pra fazer com que a parte do meio Fique com o ponteiro tudo pra cima, né? Só que acabou sendo mais fácil do que eu pensei Eu já tava pensando em voltar o save lá Pra pegar tudo de novo Porque talvez a gente Teria que Ver as ordens e tal Calma, como é que é? O sino foi colocado aqui Para evitar a entrada De invasores Não diga Ok, pegamos a engrenagem Agora a gente pode voltar lá pra Pra aquela sala E Tentar ver se é ela Que vai Ter utilidade lá no negócio, né? Eu acho que é ela sim, cara Ela é maior Ela é bem maior E tem mais É... Mais pontinhas, né? Do que a outra Então vamos lá Belezinha Tamo aqui já Então Vamos lá, mano Vamos ver Eu acho que é aqui mesmo, cara Vamos lá Ixi, não é também, cara Caramba E se a gente combinar As duas Será que dá Na verdade, né? Engrenagem prata Verificar Uma bonita Engrenagem De ouro Tá Uma bonita Engrenagem De prata Ok Combinar Dá pra combinar Beleza Tamo dando sorte, hein Tá conseguindo Tô conseguindo fazer tudo certinho Agora Aí, ó Já era Já era, molecão Tá, eu acho Que a gente tem que voltar lá embaixo agora Onde tinha um sino lá, né? Eu acho Não sei Tá tocando sino, cara E agora? Será que é lá Onde a gente estava mesmo Ou será que é em outro lugar? Eles estão salvados Aqui It's finally over Huh? Não 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 Estrelas. Eu não tô com arma pra isso não, cara Sai fora Ai, tá aqui Mano, calma aqui Eu não sabia que a gente ia enfrentar ele, velho Eu vou ter que voltar lá Putz, eu tô envenenado, velho Ah, eu acho que eu não vou precisar daquelas evasões não, mano Não, eu nunca vou usar É, o jeito mais fácil era eu morrer mesmo, cara Não, eu tô de volta aqui, mano E agora eu tô Tô armado, mano, tô armado Vai, vamos lá então Vamos lá, cai pro fight, irmão Cai pro fight Cai pro fight É Ô louco, ô louco, ô louco Que isso Sai fora Ele morre Ah, bosta Eu travei ali, velho Tamo aqui de novo, mano Ih, não aguento mais morrer Isso aqui não tá dando dano nele, né Lanças granadas Com pequeno Lanças granadas Desenvolvido para uso da polícia Munição congelante Pô, desgraçado Sai fora, mano Sai fora, sai fora Sai, 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 sai Sai de mim Sai de mim Ai Ai, ai, ai Corre, calma, calma, calma Eu acho que eu tô morrendo Pronto, agora eu quero ver Me salta, me salta, me salta Mano, que bosta Me deixa quieto Eu acho que eu tô morrendo, velho Deixa eu levantar, deixa eu levantar Não, solta Não, 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 não Ah, de novo não, mano Desgraçado, velho Não, 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 não Jill Jill, hang in there What have I done? I'm sorry, Jill Please, wake up Jill, Jill Jill October 1st Night Night I woke up to the sound of falling rain I can't believe I'm still alive Carlos Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill Don't worry, Jill This chapel is safe I've been infected by the virus, haven't I? Hey Take it easy I'm okay Don't feel any pain But that's what bothers me If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill I'll take care of you Whatever you do, don't let that virus beat you Chupa, Nemesis Putz, tadinha Da Jill Tá, agora a gente vai jogar com o Carlos, mano Mentira que a munição dele é infinita Oh my god Metralhadora M4A1 Está no modo automático Usa munição Ah não, não é infinita não Bom, beleza, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui E a gente continua aqui mesmo no próximo episódio Então se vocês gostaram, deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho pra eu postar mais vídeos E vocês recebem as notificações E é isso, mano A gente vê no próximo vídeo Valeu, falou aí Fui